Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que eu ouço muito dos meus alunos, que é como começar na carreira de locução? Como é que eu me torno um locutor? Eu sempre respondo essa pergunta, claro, a partir da minha própria experiência e na minha experiência o início foi no teatro, né? Eu acho que já tive muitos alunos que tinham essa bagagem teatral, é muito claro a diferença entre alguém que realmente estudou teatro por um tempo e aí começou a trabalhar como dublador, como locutor, narrador e alguém que não teve essa experiência. Então eu diria, se você nunca fez teatro na sua vida, vá procurar um bom curso, faça no mínimo uns três meses de curso de teatro porque para além de qualquer outra coisa é muito divertido e ensina a gente a se comunicar melhor, né? É no teatro que a gente aprende a entrar em contato com textos literários de diferentes autores que vêm de diferentes culturas, que a gente aprende a interpretar esses textos e antes disso, né? A entender esses textos, que a gente aprende o conceito de subtexto que para mim é muito importante quando eu estou gravando uma locução, né? É claro que o conceito de subtexto no teatro vai muito além, é muito mais profundo e esse conceito quando aplicado a locução é muito mais raso, né? A gente não tá falando em grandes conflitos, conflitos humanos quando a gente pega um script para publicidade, mas se você tem conhecimento do que é um subtexto, você consegue na sua locução dar mais significado para as palavras, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante fazer enquanto você tá com esse objetivo de ser um locutor é ter alguma prática de voz, seja ela qual for. Vai fazer aula de canto, você pode fazer aula de improvisação vocal, sessões com uma fonoaudióloga, participar de um coral, qualquer coisa que tenha como objetivo melhorar a tua capacidade vocal, exercitar a sua voz, vai fazer com que você conheça o teu aparato vocal muito melhor, né? E aí quando você tiver gravando, por exemplo, um comercial que te pede um tom mais alto, porque eles querem alguém mais jovem do que você, vamos dizer assim, você sabe como chegar lá, você sabe como trazer o tom um pouquinho mais alto sem se machucar, né? Eu acho que uma outra coisa muito importante é ler em voz alta, né? Então eu tava falando do que o teatro traz traz pra gente essa capacidade de entrar em contato com textos literários de autores diversos, pegue um texto que você gosta e comece a ler em voz alta, né? É muito interessante essa capacidade que as aulas de teatro nos dá, que é você pegar qualquer texto que você nunca viu na vida e fluir nesse texto, né? E ler esse texto, claro, não como se você tivesse lido cem vezes, mas pelo menos com confiança, né? Passando mesmo, surfando nessas, nessa história, nessas frases todas. Então, quanto mais você lê em voz alta, mais você vai adquirir essa capacidade de fluir em qualquer texto que aparecer na sua mão. Então, eu acho muito importante. Algumas pessoas aconselham até a gente ler se olhando no espelho, né? Então, eu tô aqui lendo, mas eu tô ao mesmo tempo vendo quais são os movimentos da minha boca e tal. Vejo o que é melhor pra você. O próximo passo seria você comprar um microfone, né? Nem que seja, e num primeiro momento, um microfone simples mesmo, um USB que você consegue plugar ali no teu computador ou no seu celular, mas que já vai te dar uma outra qualidade pra sua voz, né? Então, comece a se gravar. Comece a pegar trechos de livros que você gosta, usar o seu microfone pra gravar-se falando aquele texto e depois se escutar, né? Eu acho que a escuta, o processo da escuta é muito, muito, muito delicado. É todo um universo e muito importante. Eu vejo muitos alunos desistindo nesse momento, porque primeira vez que eles se escutam, e acho que acontece com todo mundo, né? A gente fica meio... existe uma estranheza, né? Essa sou eu? Essa é a minha voz? Não, não é possível que a minha voz soe assim? Eu falo assim? Sim, é a sua voz. E se você ver algum problema na sua voz, seja de respiração muito ofegante, seja você tá pronunciando demais os S's, os R's, o que for, esses probleminhas, eles têm solução. Existem técnicas, treinos, pra que você diminua as suas sibilanças, né? Eu tenho muito isso, então, quando eu falo, eu pronuncio demais os S's. Como é que eu consigo, durante uma gravação, ir corrigindo isso? Então, não deixe isso acontecer com você, né? Assim, você, a partir do momento que você se escuta e que tem aquele primeiro momento de estranheza, opa, não sabia que a minha voz soava assim, se escuta com os ouvidos completamente abertos e o coração aberto pra receber essa voz, escutar o que essa voz te traz e perceber se há coisas pra melhorar ou não, né? Porque elas podem ser melhoradas, tá certo? Eu acho que a partir daí, também, um bom exercício é você começar a prestar mais atenção nos comerciais pra televisão, nos comerciais que a gente vê online, nos comerciais de rádio. E se algum deles realmente te inspirar, né? Puxa, eu ouvi um comercial, eu ouvi um comercial sobre natureza, seja qual foi o assunto, mas que te inspirou, te estimulou, senta, transcreve aquele texto e vai pro seu espaço com seu microfone gravar. Essa é uma prática que coloca a gente muito em contato com o que que tá acontecendo no mercado hoje, aqui e agora. É uma prática que faz você experimentar mesmo, né? O formato de um comercial, tá certo? De 30 segundos. E também, né, quando eu trago essa ideia de você começar a pegar comerciais que te interessam e gravar, não é pra você imitar a voz, não, de jeito nenhum. Você se inspirou ouvindo aquele comercial ou vendo o comercial, então você faz a sua versão dele, né? Você se inspirou porque você pensa, poxa, essas palavras e esse texto cabem na minha boca, eu gostaria de falar isso, tá certo? Acho que a partir daí você já tem um material ali suficiente pra gravar a sua demo, né? O foco seria esse, ter material suficiente pra montar uma demo. Então você vai gravar, sei lá, o comercial da Sobrenatura, te chamou atenção, você gravou no seu espaço, o comercial do Danoninho, daí você fez um trecho pra uma assistente de voz, você gravou um texto de narração do seu livro favorito, e aí você vai pegar trechos dessas locuções diferentes e colocar num único take. E isso seria a sua demo, né? Que nada mais é do que a demonstração da sua voz, né? A demo pra um locutor é o cartão de visita, né? É como se fosse o seu cartão de visita. Não há como um locutor se apresentar, se não, quando ele apresenta, né, e compartilha e manda por e-mail o que for a sua demo pra um cliente, pra um produtor, pra um diretor, tá? Acho que é importante, eu vou fazer um próximo vídeo só pra falar sobre demos e as possibilidades, né, dessas demos que existem, mas acho que é isso, aí a partir do momento que você tem a sua demo, você não só pode começar a procurar os estúdios que estão ali na sua cidade, próximos a você, mandar a sua demo, bater na porta dos estúdios, se apresentar porque você tem a sua demo, mas também você pode fazer um caminho online, que é criando o seu perfil em sites como Voice123, Voices.com, VoiceBunny e muitos outros. Então, existem plataformas online que são especificamente pra locutores que você pode colocar ali a sua foto, falar um pouquinho sobre você e colocar as suas demos, você faz o upload das suas demos ali, então o cliente tem como te conhecer, tem como acessar o seu material, avaliar se ele quer que você participe da audição do produto que ele precisa de uma peça publicitária ou não. Então, aí você vai começar a receber audições através dessas plataformas que, algumas delas, você vai precisar pagar anualmente, outras são de graça, mas aí a plataforma fica com 20% do valor do teu trabalho. Montar o seu perfil nessas plataformas já te dá tanta informação, já te dá um feedback enorme de quem são as pessoas que estão te chamando para as audições, normalmente essas audições, elas são para quais produtos? Normalmente são audições para audiobook, para comercial, para e-learnings, o que as pessoas estão me chamando? E muito para além disso, te coloca num treino constante. Então, você vai perceber que todo dia você tem uma audição para gravar, todo dia você vai entrar ali no teu estúdio, que seja dentro do seu closet ou o espaço que você tiver disponível para você gravar, você vai ter esse comprometimento com você mesmo que você vai treinar. Todos os dias é dia de treino, de locução. Quanto mais você faz, mais você aprende a fazer, mais você melhora, mais versátil a sua voz se torna. Outra coisa que é muito importante, eu não posso deixar de dividir aqui com vocês, é a importância de saber transitar entre os softwares de gravação e edição de voz, captação e edição de voz. Audacity, Pro Tools, Ableton, Adobe, Reaper, Twisted Wave, são muitos. Comece a se familiarizar, baixa um deles no seu computador, comece a apertar uns botões, comece a gravar e ver como é que funciona, porque não dá para separar, né? Você vai gravar a sua audição e a sua audição vai precisar ser editada antes de você mandar para o seu cliente. Você vai precisar limpar minimamente a respiração, às vezes você vai precisar limpar um barulho, né, que está passando ali atrás da sua voz, às vezes você vai gravar, sei lá, cinco vezes, cinco takes para a mesma audição. E aí você vai perceber que, ah, o primeiro bloco ficou melhor nesse take, mas o último bloco ficou melhor no último take. Então você vai ter que recortar o começo de um, o fim do outro, e criar um terceiro take onde você põe esses dois pedacinhos juntos para mandar a sua audição. Então não tem como fugir do aspecto técnico, que é ter esse conhecimento básico, eu diria, sobre como editar a sua voz usando os softwares de edição. Eu acho que é fundamental dizer que esses softwares de locução, eles não só ajudam, né, e são fundamentais, né, são grandes aliados, né, quando você tem uma boa interpretação daquele script, quando você tem qualidade acústica, então aonde você gravou, o ambiente que você gravou é um ambiente adequado para a gravação de voz, né, e você une a isso a sua capacidade técnica de editar o seu material, conhecer tão bem a sua voz que você sabe como editar, sabe qual trecho é melhor ali, isso já te faz sair na frente de muita gente, né, isso já te traz muito mais profissionalismo para você, né, você sabe transitar em todos os níveis que envolvem a carreira de um locutor, né. É claro que muitas vezes a gente vai para um estúdio e a gente não precisa se preocupar com a captação e a edição, né, você vai para um estúdio que é de uma produtora, existe um diretor lá presente e você chega, grava e vai embora. Mas grande parte do trabalho, eu diria 80% do trabalho hoje em dia de um locutor é do seu próprio home studio. é você recebendo aquela audição, lendo, entendendo, se perguntando, estudando aquele texto, gravando aquele texto, contando com uma boa acústica, editando o seu áudio e mandando para o cliente. Isso envolve a profissão, não tem como. Ah, posso pagar alguém para editar para mim porque eu não sei? Pode, mas será que você vai querer fazer isso no início da sua carreira, né? É uma coisa que pense, né? Acho muito importante ter isso já com você, assim. Eu interpreto, eu gravo, eu edito, faço tudo, tá certo? Acho que é isso, gente. Acho que é um geral, assim, trazendo bem, né, de uma forma simples. Então, ter prática interpretativa no teatro, fazer uma prática vocal pura e simplesmente, seja canto, seja sessões com a sua fonoaudióloga, ler em voz alta, comprar um microfone e começar a gravar usando o microfone e se escute depois o resultado da sua gravação com fone de ouvido. nada vai te dar tanto conhecimento sobre a sua voz do que esse processo da edição de se escutar tão pertinho aqui, ó, e ir editando, limpando, entendendo como a sua voz funciona. E aí, sim, você cria a sua demo e você distribui a sua demo entre estúdios e plataformas online para começar a participar das audições. Quero terminar esse vídeo dizendo que, muito por conta do processo de escuta das suas audições, de escuta da sua voz, quero dividir com você que não se prenda a nenhum padrão que os comerciais de televisão ditam, né, que uma voz, para ser um locutor de sucesso, você precisa ter uma voz assim, assim, assado. Não, não precisa ter voz assim, assim, assado. O que você precisa é conhecer a sua voz para que você possa, cada vez mais, trabalhar com ela no sentido de torná-la mais versátil. Então, um produtor, um diretor, ele não está procurando uma voz bonita. Às vezes a gente tem esse padrão, né, ah, eu não posso trabalhar porque a minha voz não é bonita. O que é uma voz bonita? O diretor e o produtor, eles procuram por uma voz versátil. Uma voz que é capaz de vender produtos completamente diferentes para públicos completamente diferentes. Então, escute a sua voz, se ouça, pare de ser tão crítico consigo mesmo com a sua voz e se há algo que você escuta que é preciso melhorar, acredite, é possível melhorar sim, com exercícios, com canto e com dedicação. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida sobre esse processo aqui, é só me escrever, eu vou adorar ouvir de você. Obrigada, gente. Tchau, tchau.